Eu poderia aduzir, como fez o meu líder, Aloysio Nunes Ferreira, esse patrimônio extraordinário dos trabalhadores brasileiros, constituído pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e que vem sendo dilapidado impunemente. É inacreditável que esse extraordinário patrimônio seja dilapidado pelo governo de forma temerária e inconsequente, como vem ocorrendo. Integrantes do próprio Conselho Curador do FGTS estão temerosos diante da possibilidade de que o governo utilize ainda mais recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para custear determinados programas sociais. O governo se acostumou em fazer cortesia com o chapéu alheio. Faz cortesia com os setores da economia, com o chapéu dos municípios brasileiros. Isentando determinados tributos que compõem exatamente o fundo de participação dos estados e dos municípios. Faz cortesia com o chapéu dos brasileiros a outros países, perdoando dívidas, como ainda recentemente nos países da África. Faz cortesia com o chapéu dos trabalhadores, supostamente em benefício dos próprios trabalhadores. quando executo o programa Minha Casa Minha Vida, basicamente com recursos oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O programa, agora um novo programa é lançado e há essa perspectiva de que recursos do Fundo de Garantia também sejam utilizados. O programa Minha Casa Minha Vida vem usando de forma crescente os recursos do fundo. A utilização desses recursos direcionados à política habitacional coloca em risco o patrimônio líquido do FGTS. Em 2012, por exemplo, os subsídios destinados ao programa ultrapassaram a cifra de R$ 6,5 bilhões, superando o lucro líquido do fundo apurado em 2011 de R$ 5,1 bilhões. Nesse ritmo, a concessão de subsídios avançará sobre o patrimônio líquido do FGTS. A preocupação de que recursos sejam usados cada vez mais, como vem ocorrendo, segundo dados do Conselho Curador, desde março de 2012, o Tesouro Nacional reteve em caixa cerca de R$ 4 bilhões que deveriam ser repassados ao FGTS relativos a receitas arrecadadas com adicional de 10% do fundo pagos por demissões sem justa causa. O governo não vem honrando a sua contrapartida no programa Minha Casa Minha Vida, ao não repassar a parcela do orçamento da União para ajudar a cobrir os subsídios feitos pelo FGTS. Em 2012, de R$ 1,8 bilhão que o Tesouro deveria transferir, nada foi pago. E, nesse contexto, o fundo cobriu toda a parte subsidiada do programa que atende famílias de baixa renda, cerca de R$ 6,5 bilhões. Este ano, de R$ 1,8 bilhão, a União repassou, até agora, apenas R$ 500 milhões. Um dos integrantes deste Conselho Curador do Fundo, que não quis se identificar, disse o seguinte, o governo não está repassando ao FGTS as receitas arrecadadas com adicional de 10% nas demissões. Ficou de pagar, mas não deu prazo. Além disso, não está complementando a sua parte na concessão dos subsídios da Minha Casa Minha Vida. A dilapidação do fundo, de forma sorrateira, é mais um expediente da falta de transparência que caracteriza as ações do governo federal. O governo opera na clandestinidade. São empréstimos secretos à Angola, à Cuba, os gastos das viagens presidenciais serão sigilosos, o uso dos cartões corporativos é segredo de Estado. Enfim, este governo adora a clandestinidade, senhor presidente. Nós estamos trazendo à tribuna hoje essa denúncia da maior seriedade. É preciso impedir que este patrimônio dos trabalhadores seja dilapidado pelo governo de forma irremediável. Obrigado. Obrigado.